Com 138 anos de existência e 164 quilômetros de extensão, a malha administrada pela Ferrovia Tereza Cristina, privatizada em 1997, passa por 14 municípios, entre eles, Imbituba, Laguna, Pescaria Brava, Capovare de Baixo, Tubarão, Sangão, Jaguaruna, Isara, Criciúma, Siderópolis, Morro da Fumaça, Cocal do Sul, Uruçanga e Forquilinha. Desde o início da operação, já transportou mais de 73,7 milhões de toneladas entre carvão mineral e cargas em geral. De acordo com a diretoria da empresa, o trabalho da Ferrovia Tereza Cristina contribui para a melhoria da mobilidade urbana e é uma alternativa que potencializa os diferentes modais, além de ser uma atividade sustentável e, por sua escala, um transporte ágil e seguro. O carvão produzido na região sul de Santa Catarina segue pelos trilhos até o complexo termoelétrico Jorge Lacerda, a Diamante, em Capovare de Baixo. E as cargas gerais saem do Terminal Intermodal Sul, em Criciúma, ao porto de Imbituba, para prosseguir seu destino ao longo da costa brasileira. Música